O celular aqui, tem essa câmera, o suporte da AgroPol tá aqui, a AgroPol tá aqui dentro. Coloquei esse suportinho, porta copo, náutico, motorhome, tem bastante porta treco aqui. Minha esposa fez essa cortina aqui, ventilador de teto muito bom, última aquisição. Carrego essas duas mesinhas, pra combinar com a estrutura do carro, fiz tudo em madeira, toda invernizada. O fogãozinho tá zero, nem usei ainda. Aqui é o interior dela. Vou tentar explicar um pouquinho aqui dentro. Vamos usar o Amaro já, fiz o Amaro bem grande mesmo. Dá bastante coisa, inclusive, tá até com óleo de pescaria. Kit de pescaria tá aqui atrás. Baú. Tá com os corretes, tá com kit de mergulho. Que pode ser que seja uma futura pia, por enquanto. Posteriormente, né? Deixa eu abrir aqui. Tá bem. Por enquanto, só o kit de bagunça. A bagunça tá ligada, mas não tem nada operacional ainda. Todos fecham automático. Mais porta-copos. Esses móveis aqui saem. Esse aqui, ele sai, ele vai pra fora. Sistema de trava. Deixa eu fechar isso aqui. Trava. 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 Que é um guarda-roupa bem grande. Talvez. Maior da... Que eu já vi até hoje em outros vídeos. Mas por quê? Ele vem até aqui, ó. E eu tenho... Carrego tudo aqui dentro. E lá atrás eu tenho a caixa cerrada do som. Esses parafusinhos pra trás aqui. É uma caixa cerrada. E aí é meu guarda-roupa. Aí todos fecham com... Desse forma, sozinhos. Não bate, não faz barulho. Essa aqui é uma bolsa que eu uso. Essa aqui é uma bolsa tática. O pessoal usa aí na... O pessoal do choque. Às vezes a gente vai pro CTT também. Fazer um treinamento lá e eu uso ela. E ela fica pegurada aqui. Que é o cantinho do freezer. Vou colocar uma geladeira. Eu fiz aqui um outro porta-ferramenta. Tem uma armada ali de baixo. Tá vendo? No próximo vídeo eu vou estar mostrando aí como é que foi feito. Aqui eu tenho uma chalilinha de café. Tem duas. Sacola aqui no chão. Não bote em Flávia. A gente nadou esses dias. O diferencial dessa pilha aqui. Deixa eu pegar aqui. É isso aqui, ó. Aqui de baixo. Eu devia ter tirado esse mal pra filmar, mas acabei não tirando. Aqui, ó. Isso aqui. Acredito se quiser. É o estepe. O meu estepe tá aqui dentro. Que futuramente pode ser usado pra outra coisa. Mas por enquanto, o meu estepe tá aqui dentro. Mesma coisa. Ele vai abaixar. Tudo trava. Ó que malbede. Esse banco. Levanta, né? Só que é mais coisa de pescaria, colete. Ainda não tem o bateria estacionário. Tem a mesinha. Só tanto tem uma reculadinha no motor. Motorzinho simples, né? O original dela era a injeção. Optei por tirar a injeção, né? Coloquei um carburador pra andar mais. E essa eletrônica é muito trabalho. Dá muita dor de cabeça. Aí eu tava mexendo no negócio aqui já. Esse engate aqui é caseiro. Como assim, caseiro? Só aproveitei só essa parte. Um amigo meu fez pra mim. E eu vou mostrar aqui embaixo. A estrutura dele. Olha onde ele vai ligado lá. Muito peso. Aqui é uma jaguar que eu uso. Pra pescar, vai pro mato. E pra se defender de algum bicho grande aí. Alguma coisa. E essa é a combina. Um vídeo mais ou menos. Só pra ter uma base. Eu carrego os bagagens. Desse rack aqui eu carrego os dois caiaques. Não estão comigo hoje. Tá em casa. Curto muito o caiaque. Aqui pra fechar é simples. Eu usei amortecedor. Esse sisteminha aqui. É o sistema que o pessoal tá usando. Ele abaixa. E é de correr. Aqui dentro ele fica. Eu travo. Coloquei essa travinha aqui. Essa outra. Pra quando ele abaixar. Acabou. Bem simples. Bem simples mesmo. Bem antesanal. Atrás dela tá o ônibus. Acabei de gravar um vídeo com o ônibus também. Mas isso aí já é a história pra assunto. Pra outro vídeo. Galera. Não se esquece de deixar o like. Fortalecer esse canal. Começou com uma brincadeira. E agora a gente vai começar a investir. Vamos. Ter bastante conteúdo aí. Vamos começar a fazer umas viagens. Uns encontros. Vamos. Caiaque. Pescaria. Encontro de ônibus. Então compartilhe. Dá um like. Né. Vamos fazer esse canal crescer aqui. E eu conto com a ajuda de vocês aí. Pra gente ter bastante conteúdo aí. Tá bom? Forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vou fechar essa imagem aqui com ela. Tchau. 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 Obrigado.